Bem pessoal, aqui em São Paulo já começou a aplicar a quinta dose da vacina para grupos muito, muito restritos, muito específicos, né? Que é a população acima de 60 anos, imunossuprimida. Então assim, são pessoas que estão numa situação de risco e já tomaram a vacina há algum tempo, a quarta dose, vamos colocar assim, né? Então o que acontece? Aquilo que eu falei, o funcionamento dessa vacina, e já tá muito bem observado, né? Depois ali do quarto, quinto mês, começa a cair a proteção da pessoa e a pessoa aumenta o chance dela contrair o Covid. Então os reforços estão dando dessa jeito. Tanto que tem uma coisa de nomenclatura que às vezes vocês botam no comentário e ficam meio confuso, porque nos Estados Unidos eles usam muito a nomenclatura, óbvio que em inglês, mas traduzindo dá pra dizer isso, né? Das duas doses você tomou a vacina e a partir daí chama de reforço. Então lá às vezes quando chega a terceira dose ele diz o primeiro reforço, então o segundo reforço. Agora a gente tá falando do terceiro reforço ou terceiro reforço com as duas doses você já tomou? Quinta dose. Aqui no Brasil estão usando ainda o termo quinta dose, mas eu acredito que em breve essa nomenclatura de reforço vai ser mais utilizada, né? Essas populações específicas, né? Como eu falei com vocês, os trabalhos são trabalhos menores, né? Tem menos trabalhos sobre esses reforços, né? Quarta dose, eu fiz um vídeo aqui pra vocês explicando os trabalhos que tem. Quinta dose é a mesma coisa, então tem menos trabalhos, tem menos literatura, tem menos publicação. Por outro lado, isso não significa que não funciona. O que que tá acontecendo muito é isso. Essa característica desse tipo de vacina, dessa vacina que tá aplicando, né? De depois do quarto mês, ela dá uma proteção que tá sendo curta mesmo. Vocês criticam aqui nos comentários, mas é um fato, todo mundo observou isso, né? Você tá vendo pessoas com terceira dose pegando, então a gente sabe disso, né? Teve a mutação do vírus, tudo isso. Mas, como a gente falou diversas vezes, a ciência, assim, tá o tempo todo se renovando. A gente tem trabalhos em andamento sobre a vacina da mucosa, que dá uma proteção primária de você pegar, né? E também outras farmacêuticas que estão desenvolvendo outras vacinas com a durabilidade maior. O que que acontece, a gente tem que perceber, assim, o Covid foi sério, foi grave, tá super recente e ainda tá tendo muito caso. Com a informação que se tem agora sobre isso, esses reforços, com esses intervalos de 4, 6 meses, mais ou menos, tem sido uma estratégia utilizada no mundo inteiro. E quando você replica trabalhos, e muitos desses trabalhos, tem Israel e outros lugares, são muito observacionais, você dá dose de reforço e vê o que acontece com a imunidade, tá mostrando que dá sim. No momento da imunidade, a pessoa pega menos Covid, tá bom? Sair qualquer novidade, qualquer trabalho novo, tudo isso eu falo com vocês, né? A ciência, ela é assim mesmo, dinâmica. Às vezes, coisas que vocês colocam aqui no comentário de crítica e tal, quantidade de doses e aquilo, ninguém tem dúvida que são coisas reais, né? E muitos dos trabalhos que você lê tem esse questionamento mesmo, né? Sobre a imunidade, curto período, muitas doses, isso é um custo, isso é caro, isso é estressante pra todo mundo, você tem que parar o trabalho, e ninguém achou isso uma maravilha, essa quantidade toda de doses que você vai ter que tomar. Mas a ciência, às vezes, é assim. Eu, às vezes, quando vou operar um paciente, vou falar uma coisa, né? Ah, eu não quero ser operado, assim, é verdade, né? Quem quer ser operado? Quem quer abrir a cabeça? Quem quer operar a coluna? Não tem jeito, ninguém quer. Mas, às vezes, é o que a gente tem pra oferecer dentro do contexto da ciência de hoje. Pode ser que o futuro mude, que tem um robô, tem uma coisa, mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, é isso. Então, hoje, com o conhecimento que a gente tem da vacina, é isso. São doses de reforço pra melhorar a sua imunidade. Caiu, caiu. Muitos comentários de gente até que critica, tem toda razão. A crítica dele é real. Mas, na ciência, a gente tem que ser prático e pragmático, né? O que a gente tem de hoje, o que a gente tem de formação, com a evidência científica que tem hoje, vai agir dentro desse contexto. Não adianta a gente criar um mundo da fantasia. Ah, eu quero uma vacina única que eu tome de Covid e nunca mais tome outra. Beleza, você pode querer, mas o conhecimento que a gente tem hoje, as tecnologias que a gente tem hoje, não permite isso. Então, a gente vai atuar em cima do que a gente tem, tá bom? Mudou qualquer coisa, eu falo aqui pra vocês. Espero que tenha ajudado. Um abraço.